Aqui no Brasil não existe um diálogo de rock porque, assim, eu acho que de rock só sobrou a gente. E os novos, mas... Mas, por exemplo, você falou que... Não é a mesma coisa, não é tipo você ir na casa dos seus amigos para ouvir os discos e ouvir essa música e ouvir isso. Hoje já é uma corrida louca para fazer uma banda, você já tem CD, você já tem revista, você já tem informação, você já tem vídeo, você... Sabe, uma criança colocada desde o nascimento na frente de WTV. Eu já soube do caso de várias crianças que amam heavy metal. E que se acabam... Sério! De amigos, em viagens e tudo, assim. Sabe, ah, não, adora. Claro, não pode colocar muito alto, entendeu? Mas, assim, fica lá numa boa. O disco italiano não vai embora nunca. Você não acredita, o pessoal da Odeon está rindo sozinho. A Odeon está passando por um momento muito bom. Entende? Eles aprenderam a lidar com os artistas. De uma forma que não era feito antes e tal. Eles continuam com o perfil de uma coach inglesa. A Odeon, sempre, no Brasil, sempre, sabe qual é? Tem o perfil de uma Island Records e não de uma CDS. Pronto. Eu podia falar por último. Ah! Não, eu acho que isso daí já está bom. Dá para você fazer um bom material. Agora, overexposure. Entendeu? Tente dar, assim, isso tudo em off, pelo amor de Deus. Mas, tente fazer uma coisa assim. Primeiro, mostrar como foi realmente exclusivo. Sabe aquela foto do John dele, dentro do jornal, no sofázinho dele, e era isso que ele fazia. Ele tinha um gelo dele, e era cheio de coisinha, com durado e tudo assim. Sabe assim? Você entrou ali, e... Ah, é assim, é assim que eles são. Entendeu? Porque foi isso que aconteceu com o senhor. Entendeu? Não é sempre que você entra... Claro. De tarde... O que será que o Renato Russo está fazendo? Você me coloca, tipo, assim, como Bigfoot. Entendeu? É grande. Ninguém nunca ouviu, e nesta noite eu tive a chance. Sabe? Não, se você me esquece, porque eu tô com a barra, completamente, vai, jogado, não sei o que eu tenho. Mas é que eu trabalho, né? Durante a semana eu não saio do telefone, né? Porque, nos unidos, até reclamam. Eu não ligo na agitade, né? Não dá, é impossível. É você vendo coisa aqui, vendo coisa ali, vendo coisa ali, ligando, e de repente, puta, aquela conversa super gostosa, importantésima pro projeto, que dura 50 anos, então... E aí você tá cansado, você tá comendo, e aí você tá comendo, e aí você tá comendo, certo? Não se esqueça. Uhum. Por favor. Certo. Ninguém vai ter isso no mundo. Quer dizer, agora eu tô exagerando, eu tô comendo uma bicha boba, mas... Pais... Você vai ganhar a lei toda vez com essa bicha. Porque, como você mesmo disse, tem o off and on dos fãs, né? É. Então... E isso é tudo palavras... São todas palavras verdadeiras, porque saem da boca na boca. Essas pessoas que se preocupam com o que vão às falhas, se preocupam com a música. Se alguma coisa vai ficar, vai ser a minha música. A nossa música, o nosso trabalho. Eu não sou dono de nada, eu não entendo de nada. É só que eu gosto mais de falar com o Bob Zilin, porque na época, sabe, as pessoas eram completamente idiotas, mas eu já li entrevistas magníficas com o Bob Zilin, quando o Bob percebeu que, de repente, ele podia, pelo menos, abrir o jogo um pouco o papo de verdade. Agora a gente aprendeu a mentira. Entendeu? Todos passam por esse processo, acho que é processo humano. O Rock'n'Roll romantiza. Tô falando em relação ao trabalho dentro do que a gente faz. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Com relação a você também? Com relação comigo também. Senão eu não tava aqui dando entrevista, trabalhando e tentando construir o futuro. Entendeu? A minha esperança é que essa entrevista seja um prazer para os leitores. É lógico. Entende? Traga nova informação. Entendeu? Esclareça uma série de pontos. Entendeu? E coloque mais em evidência certos pontos que eu não tenho chance, não tenho outro veículo, pelo menos no momento, para esclarecer, para falar. Guarde, precisamos de documentadores, precisamos de bibliotecários, precisamos de ter o nosso próprio trabalho registrado. Entendeu? Os meus amigos, os meus amigos pintores, eles não têm as coisas deles organizadas. Entendeu? O Flávio Coker, ele não tem o histórico do trabalho que ele já fez. A gente não tem tempo. É um dragão por dia. Entendeu? A Ângela Maria não tem onde, a não ser esses fãs loucos, ela vai ter uma retrospectiva real da carreira dela. Fizeram agora, recentemente, isso está voltando, essa coisa de CD foi maravilhosa por causa disso, por causa das retrospectivas e tudo. Mas o próprio artista brasileiro não tem, você não tem, você tem gavetas cheias de papéis. Mas eu não vejo como melancolias, pessoas que, é porque não é a da garrafinha, entendeu? São dois extremos. Você veja o Brasil, nós somos um pouco, e isso eu já devo ter falado na outra entrevista aqui, sabe? Nós somos alegres, mas nós não somos felizes. Existe toda uma melancolia e uma saudade portuguesa, que a gente é doido dos portugueses, que a gente nem começou a resolver. Entendeu? A gente não sabe o que é esse nosso prato. Eu sou a pessoa mais mentirosa e mais potenciosa do mundo. Talvez em nosso momento, eu não acredito que você seja assim nas nossas entrevistas. Bom dia final.